Bem-vindos ao Budaí Nerd! Vamos conferir agora as estreias mais aguardadas do mês de março, então fica ligado aí! No dia 7 de março vai estrear Captain Marvel, um dos filmes mais esperados de 2019. E a gente vai ver finalmente a história de origem aqui da Captain Marvel, que é a heroína mais bombada do momento. No dia 14 estreia o filme Maligno. O trailer me deu um gelo na espinha. É, aqui a gente vai ver a história do Miles, que é um menino que tá meio possuidão ali, né? E a gente vai ver a mãe dele, a Sarah, investigando pra ver o que que tá rolando. E nesse mesmo dia a gente tem a estreia do filme Vingança a Sangue Frio. É, e depois ali de uma declaração polêmica do Lian Wilson pro jornal The Independent, o filme passou agora pra março. E aqui a gente vai acompanhar a história do Nels, que ele vai procurar vingança pela morte do filho. Então assim, a gente vê o Lian Wilson assim, ó, bem no estilo Busca Implacável de Ser. E no dia 21 de março a gente tem a estreia do filme Jorginho Gimli, Só Se Vive Uma Vez. E a gente vai ver aqui a história do Jorginho Gimli, que é um playboy carioca aqui que torrou o dinheiro todo da família, né? Uma família que era milionária. E o mais legal, acho que desse filme não é nem a história dele em si, mas é a retratação do Rio, daquela sociedade rica daquela época. No mesmo dia vai estrear o filme Nels, que é um filme de suspense, terror, muito do estranho. É, uma boa indicação aqui é que ele é um filme do Jordan Peele, que é o mesmo diretor e roteirista do filme Corra, né? E o elenco aqui também tá bem completo. A gente tem, por exemplo, a Lupita. E aqui a gente tem uma família que vai viajar pra praia e chegando lá, eles vão começar a ser aterrorizados por uma família estranhamente igual a eles, meio Doppelganger, assim. Então esse filme parece ser bem sinistro. É, nesse mesmo dia a gente tem a estreia do filme O Retorno de Ben. E aqui a gente vê a Holly, que é a mãe do Ben, recebendo ele em casa na época do Natal e fazendo de tudo pra proteger ele e a família com a chegada dele. E esse filme parece ser bem emocionante, bem forte e é com a Julia Roberts. E no dia 28 de março tem a estreia do filme A Rebelião. E aqui a gente acompanha um futuro distópico ali, onde a população sofreu com uma invasão alienígena. E a gente vê aqui no filme como essa população tá tentando sobreviver agora. E esse é um filme do mesmo diretor do filme Planeta dos Macacos à Origem. E nesse dia a gente também tem a estreia de um filme que tá bem aguardado aqui da Disney, que é o Dumbo, né? Eu já sei que tem uma galera aí que já vai se emocionar com a história do Elefantinho dos Orelhões. E esse filme vai ser dirigido pelo Tim Burton. E tem um elenco de peso aqui, a gente tem o Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton. Então a gente vai ter que conferir, né? No mesmo dia vai estrear Suspiria, A Dança do Medo. E esse é um filme estranhíssimo, que envolve uma escola de dança e o poder de uma professora de ajudar a aluna ali a melhorar rapidamente na dança dela. Então é bem sinistro. É, eu vi que ali uma das alunas some, então vai ficar aqui uma treta pra descobrir o que aconteceu com ela. Eu sei que o esquema aqui é de bruxaria pesada. E agora a gente vai trazer pra vocês as estreias mais aguardadas do Netflix. Então no dia 13 tem Operação Fronteira. Então vai contar a história de cinco ex-militares que vão tentar roubar uma grana aí de um chefão do tráfico. Então assim, dá pra sentir que a coisa vai azedar. É, no elenco eu vi que tem o Oscar, Isaac, Pedro Pascal, Ben Affleck. Parece ser um filme bem frenético esse aqui. E no dia 29 de março vai estrear Estrada Sem Lei. Que é um filme que vai contar a história de dois policiais que vão ser chamados pra investigar os crimes e assaltos ali do Bonnie e Clyde. É, parece ser outro filmão. A gente tem aqui, por exemplo, o Kevin Costner e o Wood Harrison, né? Então eu fiquei bem curioso com esse filme. E aí, pessoal, desses filmes, qual que vocês curtiram mais? Comenta aí embaixo pra gente saber. E até a próxima!